O tema de hoje é RPG do século XIX e século XX, com a temática século XIX e século XX. Mas antes eu quero fazer um disclaimer e uma reclamação de gente velha aqui. Eu acho que nesse ponto eu entro num conflito de geração. Eu, a minha geração, né, a geração XY, com a geração Z. Pra mim a temática século XIX e século XX são coisas muito, muito, muito diferentes. Claro, se a gente estiver falando de 1900 e 1901, aí estamos falando do século XIX e século XX, mudou muito pouca coisa. Mas num geral, pra mim, esteticamente, o que eu imagino de cada século são coisas muito diferentes. E talvez pra geração Z não seja tão diferente, porque realmente faz muito tempo, né. Eu nasci lá no início do século XX, mas eles nasceram já no XXI, então pra eles seja muito diferente. Deve ser que nem eu pensando o século II e III, que pra mim era a mesma coisa na época. E, gente, isso é só uma brincadeira, tá? Eu nem sei se a Luluzinha, que fez os prompts do RPG Tober, é geração Z, geração Y, X, eu não sei a idade dela. Então é só uma brincadeira que, pra mim, eu vejo muito diferente. Então o que eu resolvi fazer? Eu vou falar de um RPG que, pra mim, tem a estética século XIX. Hoje, aqui no dia 5 do RPG Tober, então era século XIX e XX, eu vou focar na estética, porque pra mim é século XIX. E aí amanhã, que seria tema livre, eu faço século XX, a estética pra mim que marca mais o século XX. Então a minha indicação de RPG estética século XIX é Sherlock Holmes RPG Contos Basófios. É um RPG nacional, acabou de ser lançado, nem sei se tá à venda pra galera, foi já pra galera do trançamento coletivo. E sim, Sherlock Holmes a gente pega de 1887, eu acho, até 1927. Então ele até entra no século XX, mas pra mim é a estética lá do século XIX. Obviamente é um RPG de investigação, né? Sherlock Holmes. Ele é muito legal, o sistema dele é muito interessante. Ele não usa dados ou cartas, ele não usa aleatoriedade na mecânica. Mas existe uma mecânica de jogo, uma estratégia ali, onde o seu personagem tem focos de investigação, em coisas diferentes de investigação, como dedução ou alguma ciência ali. E você pode ir gastando esses focos na cena pra ir conseguindo as respostas e criando a narrativa. É extremamente narrativista. É um jeito bem diferente de jogar RPG, é muito legal. Então a indicação de hoje, que vai ser século XIX, apesar de Sherlock pegar início do século XX, é aquela estética pra mim do século XIX, Sherlock Holmes RPG Contos Basófios. Beleza? Amanhã eu falo do século XX. Ah, eu esqueci. Eu tô escrevendo um caso, que é missão, aventura, pra esse RPG, pra galera que participou do financiamento coletivo. Já devia ter sido entregue, mas eu realmente tô muito atrasado nessa escrita, pra sair uma coisa bem legal. Eu tô devendo. Mas se você apoiou, se você é da produção, saiba que eu estou escrevendo e vai sair, tá bom? Tá atrasado, mas vocês vão receber. Fiquem tranquilos.